As vendas de computadores pessoais atingem mínimos de 5 anos. De acordo com as estimativas do gabinete Gartner, entre junho e setembro venderam-se 80,3 milhões de PCs, ou seja, uma queda anual de 8,6%. Já o gabinete da pesquisa IDC fala de uma queda de 7,6%. Nos dois casos, a queda revela-se inferior à dos dois trimestres precedentes. O mercado dos PCs está a recuar a ano e meio, com os consumidores a privilegiarem as tablets e a queda dos preços nos mercados emergentes revela-se um novo golpe para os PCs. Mesmo assim, o grupo chinês Lenovo reforçou a posição da líder mundial, com uma cota de mercado de 17,6%.